Ela vai só tuf, 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 só que tem um probleminha. Essa ligação é fraca. E aí o que acontece? Induzida e temporária. Tem lagartixa que fica flamengando lá, ó. Ela vai lá pra parede, fica tuft. Gruda a patinha lá e fica, e aí, ó. Tô flamengando aqui, hein. Aí olha pra um lado, olha pro outro. E não renova a ligação. É temporária, tem uma hora que isso, ela não renova, ela faz o quê? Puts, ela cai em cima de você. E aquele desespero, né? Que não deveria ser, né? Porque a lagartixa é um bichinho muito útil, muito bonitinho e inofensivo. Sério, ajuda muita gente, come as mosquitadas pra caralho, come mosquitos. Se eu pudesse, tinha um monte de lagartixa aqui na minha casa. Piora que elas estão sumindo, mas ainda tem. Acho que tem um prato com muito carinho pra ela voltar. Bom, finalizando essa parte aqui, vou paralisar o vídeo pra poder colocar as tabelinhas finais e a gente encerrar esse assunto. Ui, peraí. Volto. Então, meus amores, agora pra gente terminar essa bagaça aqui, nós vamos falar sobre a ordem crescente de força. Eu já falei lá dentro da explicação, mas agora eu fiz só uma coisinha bem direcionadinha ali. Bem mastigadinha, ó. Ó, ordem crescente de força. Então, força de Van der Waals é menor do que dipolo-dipolo, que é menor do que a ligação de hidrogênio. Isso implica o quê? É o nosso primeiro critério para análise de ponto de fusão e ponto de ebulição. Como assim o primeiro critério? Olha, se eu tenho duas moléculas e preciso ver qual delas tem o maior ou menor ponto de ebulição ou ponto de fusão. O primeiro critério que eu vou olhar é o tipo de ligação. Beleza? Então, vamos lá. Se uma for dipolo-dipolo ou força de Van der Waals e a outra for ponto de hidrogênio, aqui tem ponto de hidrogênio, obviamente tem um ponto de ebulição mais alto. Se for dipolo-dipolo por ponto de hidrogênio, ponto de hidrogênio ganha. Se for dipolo-dipolo por força de Van der Waals. Aqui tiver dipolo-dipolo, ganha. Vai ter um ponto de ebulição e difusão mais alto. Até aí, beleza? É isso. Bom, mas e de empate? Ora, de empate mesmo, porque às vezes tem moléculas que tem... Aí a gente vai ver, tá? Na química orgânica, mais pra frente. Tem moléculas que tem mais de uma interação de pólo-de-pólo. Então, isso também vai influenciar. Mas a gente vai relembrar disso na orgânica lá pra frente. Mas vamos supor, um só é da mesma função, tudo certinho. Mesmo tipo de ligação intermolecular, meu segundo critério vai ser o quê? Massa. Quem tiver a maior massa molar vai ter o maior ponto de confusão ou ponto de ebulição. Esse é meu segundo critério. E, rapaz, mas ainda ficou igual. A gente vai... Pô, tem como acontecer isso? Tem. A gente vai estudar essa isomeria lá pra frente na orgânica. Se der tudo igual, a gente vê pelo quê? Número de ramificações, que a gente já viu... Não, mentira. Vocês vão ver hoje, na aula da tarde, o que é uma cadeia ramificada. E aí, mais pra frente, a gente vai trabalhar isso lá também. Número de ramificações, menor ponto de fusão e ponto de ebulição. Por enquanto, vocês ficam presos nisso aqui. Tipo de ligação. Beleza? Bom, qualquer coisa, tiramos as dúvidas na aula ao vivo, na nossa live. Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus. Bom trabalho pra vocês. Tamo junto. Valeu. Ui.